Fala moçada, presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter, acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza. E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Mas se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão black, cartão black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão black. Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed, o QR Code está aqui. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor e do maior podcast do mercado financeiro. O maior podcast para traders desse YouTube. E como sempre, se você não se inscreveu no canal, clica aqui nesse botão, inscrever-se no canal, deixa o seu like, porque hoje o convidado é diferente. Então, a gente fez uma série aqui com vários traders, que a gente chama de traders comuns, que são aqueles traders que, o cara não vem de curso, o cara não está no Instagram, o cara não quer te vender nada. O cara está ali na jornada, literalmente, de profissionalização dentro do mercado, para poder crescer, para poder se manter aqui dentro do mercado e se tornar lucrativo, atingir a famosa consistência, aquela palavrinha mágica. E hoje, o nosso convidado, ele é um convidado do meio, né? Então, ele é um convidado que trabalha dentro de uma instituição financeira, né? Já passou, inclusive, já tem alguns anos já nessa carreira, né? Eu resolvi trazer ele, inclusive, porque eu sei que você aí de casa conhece muito pouco sobre as carreiras do mercado financeiro, né? Sobre o que esses caras fazem. Por exemplo, atualmente ele trabalha na mesa de operações. Ah, mas o que o cara faz na mesa de operações? E por que, né, que ele, por exemplo, ele atende principalmente a pessoa física. E por que a pessoa física tem que ficar passando por uma mesa de operações, né? Você que é trader aí deve pensar, por que esse cara não abre o profit, vai lá e aperta o botão? Ao invés de ficar perdendo tempo, ligando para alguém ou incomodando e etc, enfim. Mas tem toda uma lógica, um porquê por trás, né? Enfim. E ele vai trazendo também um pouco da história dele e um pouco da experiência, um pouco aspas, né? Imagina, né? O cara vê de tudo, todo dia, enfim. Com derivativos. Beleza? Então, sem mais delongas, inclusive, você tem arroba do Instagram, inclusive, né? Eu queria saber o seu arroba do Instagram. Instagram eu tenho, mas ainda não tenho um perfil público, né? Boa. Eu uso mais o Twitter para compartilhar. Ah, beleza. Qual que é a sua arroba no Twitter? É victor.ribeiro. Victor.ribeiro. Lá no X. Agora não é Twitter, mas é o X. É no X, é no X, é no X. Então, ele já se apresentou, inclusive, né? Sem mais delongas, o Victor Ribeiro está aqui com a gente, tá? Ele vai explicar para nós, inclusive, qual o nome do cargo dele, por exemplo, né? Ô, Victor, se a gente chegar lá hoje, né? Você trabalha no Inter atualmente, né? Isso aí. Se a gente chegar lá no Inter hoje e falar assim, eu queria falar do Victor Ribeiro. Eu ia falar assim, ah, de qual o setor? Qual que é o cargo dele? A gente responde o quê? Sales Trader de Derivativos. Sales Trader de Derivativos. É um nome bem bonito, né? É chique. É, enfim, chique. E aqui, cara, você tem quantos anos? Tô com... Faço 28 a meia. Faço 29 a meia. Tô com 28. Tô com faço 29 a meia. Tô novo pra caramba, caralho. Sou novo ainda, sou novo. Achei que ele tinha uns 40 e pouco. O mercado acaba com as pessoas, né? Não, o cabelo aqui já tá... Tá bom? É eu falando isso, né? Todo mundo fala... Todo mundo olha pra mim e fala assim, cara, você tá quase chegando nos 50? E é assim, as pessoas falam sério. Eu falo, irmão, tem quase duas décadas a menos aí. Cara, mas enfim... Ô, Vítio, você tá nesse mercado institucional, né? Há quanto tempo já? Pô, entrei em banco. Meu primeiro trabalho foi em Santander, 2017. Então, o quê? São sete anos, vai dar oito anos. Você fazia o quê lá? Comecei com análise de crédito pra empresa. Então, que até, pô... Foi do nada, assim. Foi fazer entrevista, sabia que queria mercado financeiro. Foi fazer entrevista igual um doido. Acho que eu cheguei a fazer 20 entrevistas, assim. Foi bem loucura mesmo. E aí, teve essa que deu certo no Santander pra ser analista de crédito corporativo. Caraca! E aí, tu ficou lá até quando? Fiquei até... Fiquei até 2020. Fui estagiário, depois analista lá. E aí, deu essa oportunidade pra ir pro BTG. Aí sim, pra ser seus traders já. De derivativos lá também. Tá. Então, antes de ir pro Inter especificamente, você trabalhava no BTG. Isso, exatamente. E o que é o Sales Trader, mano? O que é isso? O que esse cara faz da vida? Sales Trader, ele... Como o nome sugere, ele faz duas funções, né? Então, a gente vai trabalhar na parte de Sales. Então, efetivamente, vendendo e assessorando os clientes da mesa. Então, seja com os diversos produtos de renda variável. Então, derivativos é um deles. Ação, futuro. E a parte de trading. Que a parte de trading não é, efetivamente, como vocês, de tomar risco no mercado, comprar, ficar posicionado. É, efetivamente, a gente operacionalizar as operações do cliente nos diversos mercados. Então, pode ser no mercado BMF, por exemplo. Ou a gente pode operacionalizar também no mercado Balcão. Então, a parte de trading. O trader é a gente operacionalizar isso para o cliente. Chegou a ordem dele. E a gente faz essa boleta que a gente fala. Boa. Só para o pessoal de casa entender. Então, basicamente, você atende pessoa física que quer realizar alguma operação. Isso. Então, ela quer realizar. Mas também acho que é um ponto interessante que, às vezes, ela não tem... A gente atende muita pessoa que não tem tempo de olhar isso. Então, ele não é um trader, assim, que está o dia inteiro olhando para o mercado, sabendo, putz, o que aconteceu com o Petro? O que é esse pacote que vem ou não vem? Como que isso impacta o dólar? Como isso impacta a bolsa? E, então, a gente assessora essa pessoa física que precisa... Você dá a palavra de uma assessoria de como está o mercado e de alguém que está olhando o dia inteiro isso para falar com ela meia hora para falar, ó, está acontecendo isso, está acontecendo assado. Acho que faz sentido a gente seguir esse caminho, seguir esse outro caminho nessa linha mesmo. Boa. E, tipo, vocês acabam assessorando o cara também como fazer, né? Falar, ó, estou vendo um negócio aqui, que, pô, Petrobras aí não está legal, enfim. Normalmente, os caras, tipo, ligam para vocês e falam o quê? O que o cara fala? Tipo assim, o que é o mais comum? O cara chega e fala, ah, eu queria comprar Petro. Ou o cara chega para vocês e fala assim, ah, o que vocês acham de Petro? Como é que é, normalmente? Geralmente, a gente fala que... Eu acho que é natural isso. A pessoa física, ela vem depois do fato, né? Porque é isso, porque ela não tem muito tempo... Geralmente, a pessoa física que a gente atende não tem muito tempo de estar olhando o mercado. Então, putz, trocou... Trocou a presidência da Petrobras, foi um exemplo. Então, é um dia que a gente vai atender muito o cliente nosso, conversando, falando assim, putz, mudou a presidência, o que que impacta aí nas minhas ações de Petrobras? Então, tem muito essa demanda passiva dele, dos clientes, conversando com a gente, querendo saber o que está acontecendo com as ações que eles têm na carteira. E não só se querer saber, mas como atuar, né? Acho que esse que é o que a gente mais faz, que é nessa assessoria, putz, e agora? O que a gente vai fazer? É positiva essa mudança? Se é positiva, então, será que não vale a pena a gente, às vezes, comprar uma call? Às vezes, comprar ou fazer uma proteção parcial? Então, vamos zerar um pouco e trocar essa posição por uma call para poder continuar participando da alta até certo patamar? Então, é um pouco desse caminho da gente fazer essa assessoria. geralmente, as ligações vêm depois de um fato. Mas a gente também está ativamente, então, essa questão do pacote fiscal que está muito agora em alta, é o que a gente está ligando para os clientes, ó, pode vir que a conta, pode ser que seja de 70 bi, pode ser que seja de 20, 40, toda essa discussão. Como que a gente vai sem saber o que vai acontecer, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir um pouquinho a nossa posição em bolsa? Ou não, putz, acho que está na hora da gente tomar um pouco de risco? Então, a gente tomando, ligando para os clientes e assessorando nesse dia a dia. Legal, boa. Você estranhou essa parada, né? Mas imagina você ganhar 4 dias na Inglaterra com tudo pago e ainda assistir um jogo da Premier League. Ou ganhar um setup trailer, que é um computador de última geração com cadeira gamer. Ganhar notebooks ou monitores gamers e até mesmo um kit Zero Markets para participar e se inscrever. E aqui do meu lado, ó, eu vou deixar para vocês como se inscrever depois que você já estiver logado na plataforma com sua conta aberta. vai clicar no menu superior aqui, ó, tá? Menu superior direito. Vai clicar em promoção, tá vendo? E é só se inscrever. Marcar a caixinha e se inscrever. E ler o regulamento para saber a melhor forma de ganhar esse campeonato. Você tem que ter ancor para fazer isso? Você? Ou só o PQO? Como é que é? A gente precisa ter dois, então é o PQO Operações. O PQO Operações, ele vai cuidar da parte de trader, ou seja, para a gente operar nos segmentos da bolsa, seja balcão, seja os listados, a gente precisa ter o PQO Operações. Inclusive a gente tem o nosso HB, né? Chama Puma. Então para você usar o Puma, que é esse sistema de operações, você precisa ter esse PQO, de PQO Operações. E a parte de sales, você precisa ter a partir do CPA 10, aí você vai subindo, CPA 20, o CEA, então você precisa ter algum desses para você estar podendo atuar. assessorar com o cliente. E dependendo de qual for, né? Você vai podendo assessorar clientes de mais ou menos renda e até chegar no CEA, que você pode assessorar assessores, que seria o topo aí dessa cadeia de certificações. Boa. Aí para quem não sabe também, está em casa, enfim, quando a gente fala de ANCOR, ANCOR basicamente, vamos fazer a prova da ANCOR, né? ANCOR é o, a gente pode dizer, não é o órgão, né? É uma associação, né? Uma associação. Basicamente, né? Onde se você quer ser um agente autônomo de investimentos, você precisa fazer a prova, né? E passar para você receber a certificação. E o que ele falou, ah, puta, CPA 10, CPA 20, etc, né? São provas também, só que não é da ANCOR, né? CPA. CPA é de... É da ANBIMA. É da ANBIMA. É da ANBIMA. Boa. Então são provas também que você faz, onde você basicamente é testado a respeito do seu conhecimento aí dentro do mercado financeiro, mercado de renda fixa, etc, enfim, tem várias coisas, né? Conhecimentos bancários também, né? Também. Enfim, e para você poder atuar nessa intermediação, né? Com o cliente, né? Com a pessoa física, por exemplo, enfim. Ou com empresas também, que seria o caso, né? Exato. E o PQO... É PQO ou o que é P.O.? PQO. PQO, PQO mesmo. PQO, né? O PQO, operações que ele fala, é basicamente ele estar habilitado, né? Ele ter a certificação para estar habilitado para poder enviar as ordens, para poder abrir boleta, fechar a boleta, para poder operar dentro do home broker. É, o cara liga lá para ele e fala, puta, eu quero, sei lá, quero comprar Petro, né? Ele vai pensar na melhor forma de fazer isso para esse cliente. Sim. Porque às vezes é o que você falou, né? Ele chega depois, né? Ele chega um pouco depois, geralmente. Tipo, por exemplo, Petro já está subindo 7% hoje, o cara chega agora, você fala, bom, peraí, como é que eu, como é que eu posso fazer para ele aproveitar uma possível continuidade da alta, mas ao mesmo tempo não expor tanto ele, considerando que o papajão subiu 7%. Exato. E aí, normalmente, nessa situação, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui de Petro, você normalmente prefere fazer o quê? Corre para a vista, ir para a opção, corre só para as opções? O que você prefere fazer normalmente? Então, aí que entra no que a gente olha muito que sempre depende, mas mais direto, respondendo a pergunta, nesses cenários que está subindo muito, eu gosto de continuar exposto no papel, acho que como o mercado fala navegar a tendência, eu gosto de navegar a tendência de certa forma, de então deixar o cliente continuar exposto nessa alta, mas eu gosto sempre de fazer, que eu até comentei um pouco aqui no começo, que é essa troca. Então, trocar um pouco da posição à vista por um pouco de derivativos. que o derivativos ele consegue fornecer acho que uma gestão de risco melhor, acho que essa que é a palavra, você consegue navegar um pouco melhor, caso a gente esteja errado dessa continuidade da alta, vamos navegar um pouco com mais calma, se o papel recuar a gente continua, a gente sofre menos. Acho que essa que é... É um cenário mais tranquilo, você ganha mais tempo. Exato, é isso, eu acho que você conseguir ter um pouco mais de calma para tomar decisão, porque isso que é o difícil, vocês devem ver bastante a dificuldade de tomar decisão quando você está tomando um calor. Dificílimo. E o derivativo se te dá um pouco mais de calma para navegar, porque o mercado parece que é um do nada e vira outro. Então você tem um pouco mais de calma para navegar isso é o que a gente leva para os clientes. Pô, o cara é um médico, aí o cara está no meio da cirurgia e acontece uma bomba no governo. Esse cara é complicado, imagina ele descobrir que do dia para a noite a carteira dele desvalorizou 20%, ele não tinha como atuar, estava no meio da cirurgia. Então vamos deixar uma carteira dele pensada que mesmo em momentos de dificuldades, de crise, o Brasil oferece toda hora momentos assim. A gente vive no Vendaval e acha que está tranquilo, né? Então não é fácil navegar o mercado brasileiro. E aí a gente leva esses... Então, pô, vamos ter uma proteção sempre na sua carteira? Pô, se uma pessoa consegue olhar, você está disposto a sofrer uma queda de 10? Putz, não estou. Então vamos ter mais proteção ainda, mas sempre exposto em renda variável. O que é isso? Brincadeira de novo, a bolsa do brasileiro está barata a menos, mas está barata. Então, a gente leva um pouco disso para os clientes. Boa. Tem algum... algum case, assim, alguma história, por exemplo, o pessoal adora história, né, mano? Adora história, porque o pessoal assiste a gente aqui domingas 18h30, por exemplo, o cara está na casa dele, está tomando uma cerveja, ou já tomou todas no domingo, ou ele está ali só, tipo, falou, cara, hoje eu quero ver o que eu vou aprender aqui. E a galera adora história. Sim. Da sua época aí, enquanto broker, enquanto sales trader, seja no BTG ou seja atualmente no Inter, enfim, tem alguma história, assim, emblemática de algum cliente, tipo, maluco, assim, alguma coisa que você fala, cara, um dia ligou, pediu isso, fez aquilo, tipo, parou o banco, de tanto rolo que deu, enfim. História tem. Para cacete, né? Pensar o que a gente consegue falar aqui, mas quando eu estava na época do BTG, eu olhava bastante commodities. E commodities é um mercado que os players grandes operam com volumes, assim, em equity também, mas commodities acaba que é mais os players grandes operando, né? Você não vê tanta pessoa física operando, acho que pelo tamanho do contrato, talvez, a gente tem as suas dificuldades. mas a gente operava para um cara que operava, assim, grande mesmo. E eram posições, assim, que eu somando, acho que ele chegou a ter um momento 100 milhões de exposição, só que quando você ia ver a carteira dele, acho que, putz, 10 milhões, talvez, umas 10 vezes de alavancagem. Isso no mercado, ele comprado, e o mercado caindo. E aí... Era que é boi? Era milho. Esse era milho. E como é que foi? Putz, a gente começou com essa posição longa, e aí entrou... Putz, aí eu vou lembrando a história, é um show de horror. Mas a gente começou a posição e a gente vai comprando, chega a ordem do cliente, a nossa função de broker, a gente vai executando a ordem. E geralmente os clientes muito grandes, eles já têm até uma assessoria, a gente acaba sendo mais um operacionalizador para ele, e ordens muito grandes aí entram nessa mais parte. Putz, vamos entrar com robô, vamos entrar com loto escondido, e aí usar os diferentes ferramentas do mercado. A gente foi montando essa posição para o cara, começou com 20 milhões e foi subindo e o mercado não parava de cair, não parava de cair. E ele foi metendo compra. Metendo compra. Então começou na segunda e eu acho que durou esse aumento da posição por umas três semanas. E era o... Putz, e o risco já... A gente tem um risco, né? A gente tem um risco que fala, putz, esse cliente já... Cara, isso aqui é um perigo porque começa a virar um perigo para o banco, né? O cara só tem 10 milhões na casa com uma exposição de 100 milhões. O risco dele está em, sei lá, 30. Estamos expostos em 20 milhões aqui. Lógico que não era... Acho que a exposição, o risco, eles são muito mais... Estão no pé, eles têm muito mais em cima. Não era tão grande assim o risco da ponto de vista do banco. Mas... Os caras já estão malucos com a gente. Ah, sim, imagina. O cara já fala, pô, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? A gente fala, pô, é um cliente grande, o cliente opera assim, o cliente está com essa mesma exposição em outras casas. E é assim, um cliente gigantesco aí no mercado. Dá para continuar. E aí, do dia para a noite, o risco falou, não quero mais essa posição. Puta que pariu. E aí, tem que zerar? Não, eu acordei era... A gente costuma chegar 8h30, né, na mesa. Então, eu acordo, sei lá, 7h, 7h30. Hoje vai ter zeragem do XPT, ó. Eu, puta... Você está um doido. Como é que eu vou usar nesse cara, mano? Como que vai... Não, e assim... É um mercado muito... É com uma liquidez assim... Ridículo. Ridículo. De baixa, é com liquidez muito no... De balcão. Então, você chamar, putz, alguém de outra corretora, pô, vou ter que vender. E aí, esse que entra o... Se você avisa que você vai vender, aí sim, nesse mercado institucional, por mais que seja uma pessoa física, o cara estava jogando o jogo de institucional. Estava gigantesco. Já começam a amassar o mercado antes, porque você avisou. Então, putz, você avisa, não avisa. E aí, esse dia, eu lembro que foi assim... Eu... Pô, eu estava vendo commodities há um ano e meio. Eu entrei em commodities. Falei, caramba... Aí, esse dia, eu peguei uma casca, assim, de verdade. Como lidar com ordens grandes e como ver o mercado afundando na sua cara e você precisar vender em cima dessa venda. Nossa, cara. E o risco foi, não tem que zerar, não tem que fazer. Aí, o cliente, eu, assessor do cliente, ligando. Como que vocês estão zerando? Pô, vou tirar todo o meu dinheiro. E aí, entra na parte comercial do cara perdendo o dinheiro. Então, assim, foi uma dor de cabeça boa. Mas, acho que isso que é importante de aprendizado, né? O risco está ali para proteger o banco, né? E também de não colocar a gente em risco. E também de que, pô, tem que operar com... Até onde você aguenta, né? Sim. O cliente estava completamente exposto mais do que ele conseguiria. Sim. E aí, quando tem que vir a zerada, vai zerar. Vai zerar. É um risco para ele mesmo, aí ele já puxa, ele já coloca o banco junto com ele no balaio. No fim, deu tudo certo, né? Porque no final costuma dar tudo certo, mas... Foi uma dor de cabeça boa. Mas ele realizou, o cara tomou o preju. Tomou o preju. E aí, o que eu ri no meio da... Quando eu ia começar, é que depois veio a guerra da Ucrânia, né? E o negócio, assim, milho, soja, disparou igual... Muito. Pariu. Aí, a história já tinha morrido, mas a gente olha e fala, ixi, nossa, por pouco, esse cara não ficou rico de verdade. Meu Deus do céu. Não, você imagina, mas você pode ter certeza que ele xingou, eles xingaram você há muito tempo. Muito, muito. Mas faz parte do jogo. Cara, mas... Depois ele voltou a operar, depois ele... Porque volta, porque volta. É porque o cara faz cagada, e tipo assim, às vezes ele acha, ah, esse banco tá me fudendo. Aí passa um tempo, como ele vai continuar fazendo cagada em outros bancos, que ele é cliente também. De repente ele para e fala assim, é, realmente, quem tá fazendo as cagadas sou eu. É. Ele começa a ter o mesmo resultado em todas as instituições. Não é um problema da instituição, é um problema dele. É, a instituição é a última culpada nesse quesito. Ele acaba sendo quem... Quem chama, né, esses... E como que funciona isso, cara? Tipo assim, esse cara, por exemplo, tu foi zerar o cara, tu liga o processo, tu liga pra ele. Nessa, a gente só zera, né, porque isso é importante. Ah, não, não liga pro cara? Não, a primeira coisa é começar... Lógico que a gente faz o trabalho comercial ali de estar próximo do cliente, mas chegou a zerar, a gente vai zerar. Então não tem... A gente já vinha avisando, ó, você tá pra ser zerado, você tá pra ser zerado, não vamos diminuir, mas o risco, ele é... A gente tem que respeitar ali os limites dele, independente de quem seja o cliente, de quem seja a situação. Se o risco me mandou... Tipo, chegou pra zerar, meu filho, eu não sei se você vai ligar agora ou depois, mas zerar é agora. Exato, é isso. Exatamente. A gente chegou lá, vamos zerar. E zeramos, e aí começa a lidar com o comercial depois, com o cliente. Mas... E é vocês que lidam também. A gente lida bastante com o assessor, né, porque o assessor que tem o dia a dia do cliente, né? O assessor se lasca muito nessa, né? Porque ele toma a tapa do cliente, aí ele vai brigar com você e você já dá um tapa nele e fala, filhão, se eu te falar, eu... Estou te falando, ó. Eu não... Exato, tipo, eu tô te avisando tem tempo e eu não vou me fuder porque você tá aí com o seu cliente. Pô, lembra de vocês, pô, né? Não dá. Não, que rolê. Mas foi bom, foi bom. Ah, isso, esse caso é muito... Esse caso são emblemáticos, são muito curiosos. Às vezes, enquanto o pessoal vem aqui e conta umas histórias também que eu falo, cara, que doideira, mano. E dólar em índice, vocês praticamente não pegam lá. Ou pega, tem muito cliente lá que faz... Você tem bastante cliente que tem posição em dólar, em índice, enfim. Porque normalmente o cara não vai ficar ligando pra vocês pra fazer day trade, né? É, não, acaba que não. Acho que o mundo aí de comprar e vender, via home broker, via as ferramentas, elas estão muito avançadas hoje em dia, né? Então, acho que pra esse fluxo especificamente, geralmente as pessoas são muito bem atendidas já em casa. Então, pra day trade especificamente, a gente acaba não tocando muito nesse dia a dia. O cliente não liga lá, compra 10 mini pra mim e daqui a duas horas tá ligando pra zerar. Ou até posição de swing. A gente acaba olhando... Então, não. A gente acaba não olhando muito. Isso. A gente olha mais as partes um pouco mais longas, né? Swing. Boa, boa. Opções, né? Você falou que entrou no mercado em 2018. Foi. Pelo Santander. Lá você não viu nada de opções. Pouco, pouco. Você entrou no BTG 2020. Foi. Né? Foi lá, muito provavelmente, a primeira vez que você começou a ver opções. É, uma coisa é ver opção na teoria. Exato. E outra coisa é ver na prática. E aí? Quando tu chegou pra operar, né? Tipo, lógico, acho que você entrou... Você entrou como estagiário no BTG ou você entra como júnior? Como é que foi isso? Como é que... O estagiário eu fui no Santander. Então eu fiquei de estagiário no Santander e analista. E aí eu entrei como um broker. Putz, a gente acaba não tinha muita divisão, mas era um broker eu era júnior, né? Sim, era iniciante. Iniciante na função ali de broker especificamente. E quem te ensinou pra operar opção? O meu chefe hoje em dia do Inter é quem... É mesmo? Que foi o meu... Quem me ajudou muito lá no BTG. E aí quando ele foi pro Inter, eu também fui pro Inter. mas ali que eu aprendi tudo. E assim, é... É muito bom o broker que você aprende ali na prática. Acho que é um ensinamento... Aprende fazendo, né? Fazendo. Porque não tem um curso, não tem como fazer um curso, a faculdade, não tem onde quem vai te ensinar o que é ser um broker, o que é ser um sales trader. Efetivamente, estando ali na mesa. Mas o que a gente brinca é que o broker, o sales trader, o mais importante não é nem o... bagagem técnica. Tem outras áreas do mercado financeiro que é importante ter essa bagagem técnica. Não o sales trader, na minha visão, não. É um cara que, puta, vai morder a mesa que a gente fala, que quer ligar pra cliente, que quer chegar mais cedo pra ler a notícia no começo, que vai ficar até mais tarde pra garantir que tudo registrou certo. Então, precisa ter esse perfil um pouco mais... Não é agressiva a palavra, mas é de... Acho que é morder a mesa. É o que a gente fala lá, morder a mesa. Então, pô, chegando lá no BTG, tem dia de opção na teoria, né, na verdade. Já tinha feito algum curso aqui, algum curso ali, sabia o que era um futuro, o que era uma call, uma put, mas... Pô, chegarem e os caras começavam a falar pra você de lock-in, não sei o que, e você fala assim, o que é isso? Aí, a estrutura, putz, quando você combina três opções, quatro opções, com papel, sem papel, aí é outro mundo. E foi assim, é pegar o telefone muito, o broker tem muito isso, né, pegar o telefone e ligar pra cliente, conversar com o cliente. Pô, então, eu queria conversar um pouco com a sua carteira, lógico, estudar muito em questão de manhã, né, saber, pô, o que que tá acontecendo com o Petrobras, o que que tá acontecendo com o Magazine Luiza, o que que tá acontecendo com o Brasil, com os Estados Unidos, pra ligar pro cliente e conseguir conversar com ele. E... E aí, conversando, e aí ele vai... Em algum momento, o cliente vai falar, pô, tô com um medo de Petrobras. E aí, a gente vai conversar, putz, não, beleza, vamos pensar em alguma estrutura aqui. E aí, não precisa falar na hora, ele talvez, mas pensar que vou te mandar e-mail. E aí, pô, o Renan, pô, esse cliente tá com essa aqui, essa situação, o que que você vai ajudar pra fazer? E aí, pedir ajuda, acho que é importante ter esses... Humildade, né, cara? Humildade, é isso, muito. Porque, até hoje, eu me considero que o meu cargo lá é especialista de derivativos, mas é todo dia aprendendo. Imagina. Porque não tem como... O mercado é novo, as opções são novas, os produtos, cada dia eles criam produtos novos, a gente tá pensando em coisa nova, então tem que ter essa humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Ainda mais na mesa, porque a gente ali, querendo ou não, a gente pode estar lidando com operações que não quebram o mercado, só que a gente tem acessos que poderiam quebrar o mercado no sentido, pô, se eu lançar uma ordem errada lá no Minince pra comprar 10 mil contratos, o sistema que a gente tem vai passar essa ordem, então a gente tem uma responsabilidade, por isso que o PQO tem isso, né? Porque a gente acaba tendo uma responsabilidade grande em relação ao acesso que a gente tem. Então, além disso, tem essa humildade de saber que, pô, é importante levantar a mão, pedir ajuda e é importante também saber esse peso. Pô, vou chegar mais cedo porque, pô, preciso estar bem, preciso estar estudado, lendo o mercado, vou sair depois pra garantir que se tinha uma operação errada, se acordar no dia seguinte errado, o cara da outra ponta, pô, então eu comprei, mas era pra vender. Acordou no dia seguinte, tá errado, o cara da outra ponta que, ele não vai que falar, putz, não quero mais, eu vou aceitar o seu erro. Então, você vai ter que resolver esse erro e a sua contraparte não vai abrir a boleta que a gente fala. Então, tem uma responsabilidade grande de não errar. Então, eu acho que essa humildade é uma palavra importante aí no, pra quem, quando eu entrei, é a coisa mais importante. Mas também tem que ter um pouco de confiança, né, também não dá pra você... Ah, Lord, porque não dá, não dá pra você depender das outras pessoas pra fazer o seu trabalho o tempo todo, né, cara? Exatamente. Porque se não o seu chefe vai virar pra você e falar, pelo amor de Deus, cara, eu vou nos embora porque, você mais me atrapalha do que me ajuda. É isso, é mesmo. E sobre essa questão de erro, né, vocês tem a conta erro lá? Tem a conta erro. Vamos, vamos por partes. O que que é a conta erro? Só pra galera entender. O que que é essa tal de conta erro? Pra que que ela serve? O que que ela é e pra que que ela serve? Conta erro é uma conta que toda corretora tem. Então, o Inter tem a sua conta erro, BTG, a XP, todo mundo tem uma conta erro. essa conta erro é uma conta onde a gente consegue jogar uma operação que foi, teve algum erro operacional e essa conta erro vai absorver esse erro operacional. Qual que é a questão? Essa é uma conta erro como uma conta qualquer. Então, vamos supor que era pra comprar. Você chegou, ligou lá na mesa, vamos comprar a Petrobras. Em vez de comprar, eu vendi pra você. Aí chegou no final do dia, putz, ou passou 10 minutos e eu percebi o erro. Eu ligo, ó, a gente acabou fazendo errado, eu tô comprando aqui pra você, aí segue, tem a questão ali comercial, que estouros e tudo mais, e vou jogar essa operação que eu vendi na erro. Então, essa conta, que é uma conta como outra qualquer, vai estar vendida em Petrobras, por exemplo. Ou seja, eu preciso comprar Petrobras pra zerar essa exposição. Então, essa conta erro, ela vai absorver todos os nossos erros e, assim, 99% das vezes é prejuízo. É um preju. É um preju na veia ali que o banco toma. E tem uma carga ali regulatória e jurídica importante. Por que que errou? Por que que você comprou e não vendeu? Putz, foi erro humano? Tá bom, mas por que que a gente não tem proteções pra não ocorrer esse tipo de erro? Ah, operou... Então, assim, não é uma conta, ah, vou jogar na erro. É super regulada e super importante não ter esse tipo de erro e jogar lá. Porque é uma conta... É isso, é uma conta da instituição e, geralmente... Também pra não ficar, né, pra não ficar aparecendo que é tipo, ó, esse cara tá de rolo. Exato. Ele tá se beneficiando, ele tá beneficiando alguém, ele tá inventando alguma coisa, enfim, né? Não, porque eu falo porque tem cliente que liga, porque sabe dessa conta erro, que liga e... Aí ele falou, com o Petrobras, aí passou, sei lá, cinco minutos, ó, tem como jogar na conta erro? Como se fosse assim, tensela a minha operação e joga aí na conta erro pra mim. Eu comprei, tá caindo, tem como jogar na erro? Como assim? Não tem, lógico que não. O pessoal acha que é uma brincadeira essa conta erro, que é livre. É só jogar lá, né? É só jogar. Aperta um botão lá, isso. Joga pra direita e vai pra conta erro. Então, é nesse sentido, que não é uma conta que tá longe de um lugar pra gente esconder alguma coisa, é um negócio super complicado. Mas tem, toda corretora tem acesso a essa conta erro. Tá. É... O cara lá te ligou, falou, cara, sei lá, tô olhando pets, né? O PF adora uma vol, né, mano? Gosta muito. Uma volzinha de pets lá, o cara falou, eu quero esse papel aí, quero operar essa bagaça aí, tô comprando umas ações pro meu cachorro aqui, umas coleiras, negócio, rapaz, esse aqui vai voar, porque o negócio tá caro, cada dia é mais caro. Geralmente é assim. E tá lotado, né? Eu acho que essa empresa é boa demais. E aí o cara vira e fala pra você, ah, beleza, eu quero comprar, sei lá, 500 mil de pets, né? 500 mil reais, né? Um Notion de, de uma exposição de 500 mil, né? Um Notion de 500 mil. Aí fala, pô, beleza, né? E tu vai só olhar lá e falar, beleza, vamos fazer assim. Aí, sei lá, tu era pra comprar 500 mil, compra 5 milhões, por exemplo. Vamos supor que ele tenha fundo pra isso, né? Então vai lá e pau, compra 5 milhões. E aí? Tipo, avisa o cliente na hora ou primeiro eu resolvo a conta, eu zero, depois eu aviso o cliente, falo, ó, comprei errado aqui, é tipo, era pra comprar ou vendi, você não vai acabar com esse prejuízo, lógico, porque eu errei meu, né? E aí vou, vou refazer a operação, enfim, é. É, eu acho que é, é sempre uma questão, delicada essa. É, inclusive eu acho que essa história eu posso contar, tu perguntou de história, que foi similar com isso. É, o cliente ligou, inclusive você falou 500 mil, mas logo depois você falou 500 mil reais. Na mesa, geralmente, a gente fala sempre em quantidade. Quantidade de, de, de ações. É, em ação ou lote, é, falou 500 mil, a gente vai entender 500 mil quantidades. E aí ligou um cara e falou assim pra mim, ó, vou fazer uns termos, é, quero comprar, putz, eu, incrivelmente, acho que tinha pets no meio. O cara ali falou e falou, putz, eu quero comprar 50 mil pets, aí tá executado, quero comprar 50 mil, putz, eu não lembro qual que era, era tudo varejo também. Quero comprar outros dois papéis, mas aí foi, compra 40 mil, 50 mil e tipo 70 mil. E executei tudo, só que executei em quantidade. Era em reais. E aí, se ligamos, tudo ok, o cliente tinha limite pra, pra isso, exatamente o cenário. aí o cliente liga 10, 15 minutos depois. Então, eu vi que aqui tá com um saldo projetado que não era o que eu queria. Era pra ter, sei lá, 150 mil reais projetado a menos e tá aqui com milhões a menos, com 2 milhões a menos. Meu Deus do céu. E aí você já fala, putz, aí a gente tem, nesse caso é importante a gente ver por que que teve o erro. E aí, o que que a gente faz? Puxar a ligação. Antes de resolver, putz, vou zerar porque o cliente falou que tá errado, porque o cliente erra muito. O operador pode errar, mas o cliente erra muito. Então, pô, por que que deu o erro? Vamos puxar a ligação. Todas as nossas ligações são gravadas. Aí o cliente fala 50 mil. 50 mil, 60 mil, 70 mil. É quantidade. Quantidade. A gente, putz, operador podia ter confirmado? Poderia ter confirmado. Aí entra essas nuances. Aí a gente olhou ali, dá pra zerar? sem prejuízo? Primeira coisa ali já foi definida. Vamos zerar. Essa que foi a decisão ali. Vamos zerar e refazer pro cliente no certo. No fim, deu o lucro e não teve que entrar nessa, nesse merda. O cliente ficou tudo bem. Mas acho que essa que, é um pouco dessa tomada de decisão que a gente vê lá. Por que que ocasionou o erro? Tudo isso muito rápido, muito rapidamente. Por que que ocasionou o erro? Quem é o responsável pelo erro? Foi o banco, foi o cliente. Conseguiu me resolver? Sem dar estresse do ponto de vista do cliente? Conseguimos, não conseguimos, não conseguiu, resolve e depois vê quem é a responsabilidade. Eu acho que tem um pouco desse passo a passo. Cara, complexo, né? Porque assim, isso é coisa de 5 minutos. 5 minutos é uma loucura, né? Porque o mercado não te espera. E assim, o padrão de comunicação é muito importante, né? Super. Assim, o cara pega e fala, ah, putz, vamos comprar 500 mil de pets. Aí você fala, eu quero 50, eu gosto desse cara falando, eu quero 50 mil de ação X. Se o padrão é, todo o número que você falar, a gente entende por quantidade de ações, Quantidade de lotes, você fala, pô, beleza. Sim. Né? Agora, fala, ah, mas é o cliente, tem que ter confirmação. Cara, delicada, hein? É difícil. Nossa, assim, é problemático pra caramba isso aí. Essa é uma dificuldade que quem atende PF, quem atende PF, ocorre, né? Porque a PF tem diferente. O institucional acaba sendo um pouco mais linear, né? Sim. A comunicação. Só fala a mesma língua, né? Mesma língua. PF acaba vindo um pouco de tudo. E aí, então, a nossa função é a gente conseguir navegar o cliente ali. Cara, e você tem alguma, assim, você pensa em trocar de área ali? Sei lá, falar, pô, hoje eu tô na mesa e tal, eu tô como sales trader. Eu penso eventualmente, em ir, sei lá, pra uma tesouraria, por exemplo. Olha, eu acho que pensar em mudança, não efetivamente mudança, assim, eu gosto muito desse mundo de renda variável, de derivativos, então, sair dessa linha que eu achei, não. Mas eu acho que tem, dentro desse mundo menor do mercado financeiro, tem várias avenidas. então, pô, sai, por exemplo, quem é a contraparte, por exemplo, de derivativos? Tem, o nosso cliente, tem alguém que tá fazendo, alguém comprou, alguém vendeu. Quem que é essa contraparte que tá formando o mercado? Que é os market makers que a gente fala. Perfeito. Então, tem esse caminho, que é um caminho interessante, que daria pra seguir. Dá pra seguir também, pô, outros produtos. Lá no BTG, eu vou fazer commodities. No Inter a gente tá olhando bastante ações. Pô, tem o mercado de juros. Pô, vamos olhar um pouco mais de swap? Vamos olhar outros produtos? Então, acho que tem sim, essas avenidas que daria pra dar uma olhada, mas o mundo de derivativos, gosto muito de IPF, então, acho que esse mundo é onde eu devo ficar. Agora, qual é os próximos passos? Aí, eu gosto de dizer que, geralmente, as portas mais abrem do que eu vejo a porta abrir. Eu tento não forçar a barra de ir pra alguma coisa. Por exemplo, commodities, não sei se foi aqui que eu falei ou a gente tava falando antes. Foi meio que, putz, precisamos de uma mesa de commodities. O pessoal falou na mesa, pô, o pessoal tá demandando, quem é que quer ver isso? E aí, eu levanto a mão, pô, eu me interesso. Então, eu tento olhar um pouco assim. As oportunidades, acho que no mercado, elas costumam aparecer. E... quem tem, quem tem vontade de tomar risco de pegar um projeto novo, acho que geralmente costuma ser recompensado. Então, eu tenho essa linha aí de olhar, mas por derivativos, PF, mercado, eu gosto muito. Então, não sair disso aí não. Boa. É, basicamente, né, hoje, a gente tem um público aqui, por exemplo, que conhece só o lado do trader PF, o cara que abre a plataforma, abre lá o Profit da Vida, que seja, o Home Broker, aperta comprar e vender. Sim. Muito provavelmente, 90% que você falou que eles, a galera nem fazia ideia que existia isso, né, tipo assim, que funcionava dessa forma, enfim. E aí, às vezes, o cara não se dá bem como trader, ele é ruim pra tomar decisão, ele acha muito complexo, isso estressa muito ele, faz mal pra ele, etc. E ele pensa, então o mercado financeiro não é pra mim. Quando isso não é uma verdade, né, porque a gente tem N carreiras, né, assim como você falou, você falou, pô, dentro de um banco tem, cara, é uma infinidade de áreas pra cada perfil, né, você falou, tem a área do perfil, ele falou, acho que até foi nos bastidores aqui, né, ele falou, tem a área do perfil, o cara que é nerd demais, tem a área pra ele, o cara que é mais pra frente, mais comunicativo, mais vendedor, tem a área pra ele, né, o outro cara que é bom em liderar a equipe, sei lá, enfim, tem a área pra ele. O indivíduo que quer começar numa carreira institucional, dentro do mercado financeiro, né, você acha que ele deveria, primeiro, obrigatoriamente, vir pra São Paulo? Acho que sim. É, você acha que... Eu acho que aqui que tá as maiores, não as maiores, em quantidade, tem mais oportunidade. Tá. Eu acho que o mundo de agente autônomo aumentou muito as portas em outros estados, então, não acho que de longe não é um limitador, mas, pô, quem consegue, quem tem a possibilidade, quem tem essa... Se consegue vir pra São Paulo tomar esse risco, é um apaixonado e tem confiança nisso, eu tomaria esse risco, mas eu acho que poderia, até agora, enquanto eu falo, eu fui pensando, daria pra entrar no agente autônomo, por exemplo, ver, putz, tô gostando disso. A agente autônomo são gigantes hoje em dia, né? Sim. São empresas... Enormes. Enormes. Então, pô, realmente, achei meu caminho, tentar depois vir pra São Paulo, poderia ser uma estratégia pra não tomar um risco, pô, tô no Nordeste, vou ter que vir pra São Paulo procurar emprego. Mais longe, longe da família, o custo de vida totalmente diferente. Exato. Então, mas sim, sem dúvida, né? Você vai na Faria Lima, as grandes instituições estão lá. Então, acho que tem sim uma maior facilidade em oportunidades em São Paulo. E se você fosse começar hoje, por exemplo? Né? Sim. Você faria a mesma trajetória ou você, não, eu já iria direto, por exemplo, você quer trabalhar com renda variável, né? Sim. Então, assim, o nosso público trader, enfim, ele quer começar hoje, você faria o que, especificamente? E aí, lembrando, né, gente, que ele tem, você tá com 20? 29 amanhã. Tá com 29, ele começou em 2018, então ele começou com 23. Exato. Né? Começou há seis anos atrás. Né? Mas, enfim, como você começaria hoje? É, acho que eu tenho essa experiência mais recente, né? Que eu acho que é importante pra quem tá querendo entrar no mercado financeiro. Uma coisa era o mercado há 20 anos atrás. mas, o que que eu acho? Pra quem quer entrar no mercado financeiro, a primeira coisa é ter, acho que a faculdade é importante. Então, olhar os cursos principais, ADM, economia, engenharia, ciência da computação, então tem esse tipo de, de faculdade. Pô, não tenho a faculdade, já tô um pouco mais velho, tenho uma faculdade, putz, acabei fazendo biologia, e, mas quero mudar pro mercado financeiro. O que que eu faço? Eu acho que a certificação, são uma ótima porta de entrada, CPA 20, CEA, principalmente, você começa no CPA 10, e vai subindo, CPA 10, CPA 20, Tio CEA. E eu acho que mais importante do que isso, que foi o que eu fiz, eu tinha, eu fiz ADM, e tirei o CPA 20, antes de começar a entrar no mercado. Mandar o seu currículo pra todo mundo que aparecer na sua frente. Então, entra no LinkedIn, entra naqueles, no próprio site do banco, fala com pessoas, entra na sua faculdade, se você estiver na faculdade, lá tem o diretório de currículos, de vagas, e manda pra todo mundo, sem pensar aonde você vai cair. Foi como eu fiz. Eu sabia que eu queria mercado financeiro, e eu sabia que eu precisava estar dentro de um banco, que as oportunidades acontecem ali. Então, eu mandei igual um louco, eu acho que eu devo ter mandado uns 40, 50 currículos, fiz umas 20 entrevistas, a gente falou aqui no backstage, e consegui algumas, quando deu certo, consegui entrar no Centro André. Putz, era análise de crédito. Quando eu estava na faculdade, quando eu era jovem, eu pensei que ia começar como analista de crédito, jamais. Mas foi a oportunidade que abriu. E aí, eu acho que entra a parte mais importante, conseguiu aquela oportunidade, é morder a mesa como se fosse a única oportunidade que você vai ter na sua vida, que as portas vão abrir naturalmente. Então, pô, comecei lá como estagiário. Eu ainda estava na faculdade, eu estava no último semestre, se eu não me engano, larguei, no último semestre da faculdade, me dediquei, igual um desgraçado, para aquele estágio. Então, ficaram seis horas o negócio, ficava muito mais, ficava oito, nove, dez horas como estagiário. Em questão de oito meses, eu fui efetivado, porque o pessoal viu. Depois que eu fui efetivado, eu consegui, era parte do TCC, consegui finalizar o TCC, consegui me formar. Como analista, aí você vai trabalhar mais ainda do que um estagiário. Então, é levar trabalho para casa. O pessoal fala que não pode, é importante, não pode levar, mas levem. Acho que é isso que eu fazia. Leva o trabalho, pega o papel, estuda em casa, chega no dia seguinte com o case preparado, conseguindo conversar com o seu chefe a respeito de algo que aconteceu no dia seguinte. Todo mundo repara. Acho que quem está mordendo a mesa, quem está se destacando, os chefes reparam. isso principalmente quando você está no começo. E aí, depois que entra, então, o hard work, ele pays off, que fala, né? Então, realmente trabalhar mais que todo mundo ajuda. E a segunda parte é fazer relacionamento. Acho que isso é uma outra parte importante. Então, pô, ir no almoço com o pessoal é importante. Aquele barzinho é importante no barzinho. Ir tomar o café ali com o pessoal é importante. então, se relacionar, ver aquilo lá, não só como um trabalho, mas também criar relações de amizade, criar, não precisa ser só família, mas criar ali uma proximidade é importante. Porque essas pessoas que vão te ajudar a dar os próximos passos. Então, acabei já indo até, talvez, para um pouco depois, mas assim que eu vejo o mercado, é, putz, acho que às vezes a gente tem, putz, eu precisava, eu dei, na minha visão, eu dei um pouco de sorte que é em derivativos, que é uma coisa que eu gostei muito. mas abriu, as portas, elas foram abrindo e naturalmente você vai caindo onde você gosta. Eu sinto que é um pouco disso. Então, putz, eu entrei como analista de crédito, não gostei muito, mas em algum momento o BTG estava crescendo a parte digital, abriu essa vaga, não tive medo e falei, quero trabalhar aí. Mostrei que eu queria, que ia ajudar, tive essa oportunidade, podia não ter tido, mas tive, continuei mordendo a mesa e aí as portas continuaram se abrindo. e vejo que assim vai continuar. Então, eu diria que quem está no começo, quem está querendo entrar, esse é o mais importante. O mercado financeiro não é a NASA, não é a pessoa mais esperta, não é o nerd que vai se sobressair, é quem realmente acorda mais cedo, trabalha mais, se mostra mais dedicado. Acho que o mercado financeiro ele é muito meritocrático, então, e ele paga bem para quem quer se entregar para o mercado. mas não é fácil e é alta competição, então, eu iria um pouco nesse caminho aí. Boa, boa, muito bom. O tutorial está pronto, eu não vou nem divulgar, arrasta para cima aí que eu vou cobrar X para liberar isso aí para você, fechou? Arrasta para cima aí, o link está na descrição, vamos ganhar dinheiro em cima do vídeo aqui, boa, né? A fórmula não é difícil, é difícil fazer, que eu acho que é para trader, para tudo, a fórmula está ali, o difícil é você fazer os passo a passo, um depois do outro. Boa, muito bom, excelente. Aqui, indica para nós três livros. Boa, vamos lá, o que eu acho? Putz, acho que, é que eu acabei indo direto para derivativos na minha cabeça, mas o Hull, para quem quer ir para derivativos, o John Hull? É, é um super livro, que ele vai falar um pouquinho de cada, é, putz, é um livro que eu peguei e li do começo ao fim, não, mas é um livro que, pô, eu falei de swap, quero ir para swap, vou para lá, quero começar a opção, dá para ir para lá, super, é, quero avançar em opção, dá para ir para lá, é, outro livro, acho que, Random Walk, Down the Wall Street, é, é um livro de, de como fala, como, os retornos, eles são, é, randômicos, então, basicamente, ele diz que você vai comprar um ETF, se você não tem o tempo de ser um trader, de ficar olhando ali na vida, compra um ETF, que, ele vai andar para frente, e, e aí tem o Why Nations Fail, é, Breaking Out Nations, se eu não me engano, que, que vai dizer o porquê que o, porquê que o Brasil é o Brasil, por exemplo, porquê que os países subdesenvolvidos, continuam sendo subdesenvolvidos, qual que é a dificuldade que a gente tem, de conseguir dar, esse próximo passo, que, que ajuda muito a navegar, é, como que é o Brasil, principalmente. Tá, você acha que, inglês, é importante? Olha, acho que, ou não? D zero, o cara tem que saber inglês e tal, ou não? D zero, não, é, quero entrar no mercado financeiro, sei falar inglês, no começo, putz, eu focaria em outras coisas, se você tá querendo entrar, depois que você entrou, eu acho que vale a pena, ter ali o inglês intermediário, porque, muitas coisas que você, que você vai ler, eles acabam sendo em inglês, mais do que, eu vou ter que me comunicar em inglês, não acho, mas acho que é importante, você conseguir, em algum momento, ler um relatório, é importante, que, alguma instituição gringa fez, ler inglês, você não vai ter essa tradução, tá, então, ajuda, mas um pouco mais pra frente. se você pegasse, basicamente, né, todos os clientes que você atende, todos os assessores que transmitem as mensagens dos clientes, enfim, etc, né, o que você acha que PF precisava melhorar, pra ser um indivíduo que toma decisão melhor dentro do mercado financeiro? Ah, acho que principalmente, é a calma, né, acho que a consistência, inclusive se você for no começo do nosso papo, é ter um pouco mais de calma, em relação ao portfólio, é, acho que eles, over, é, tradam mais do que deveriam, então, com certeza, acho que esse que é o, o principal erro que a gente vê nas PFs, então, pô, a gente foi lá, pensou num plano, montou uma carteira pra ele, colocou os derivativos pra proteger, colocou os derivativos pra ganhar, passou um mês, a carteira não performou, performou, mas não performou exatamente como era planejado, ele já tá querendo mudar, já tá querendo desistir, já tá querendo fazer outra coisa, então, acho que o, tradar demais, é, e não ter calma no plano que foi montado, é o principal erro da PF, você vê inclusive, né, os fundos, é, os institucionais, eles têm, né, as suas diretrizes, então, pô, vai ter fundo que é só de arbitragem, ele não vai poder fazer outra coisa, ele só vai arbitrar, vai ter o fundo de termo, ele só vai operar termo, então, acho que ter esse pensamento, quem eu sou como investidor, que a PF costuma não ter muito, que é ser um pouco de tudo, então, pô, o médico não consegue ser um, um high frequency trader, que tá ali, tridando igual um, um doido, não consegue, é, ou tem gente que, pô, gosta disso, de comprar, vender toda, toda hora, então, identificar quem ele é, e depois disso que você identificou, seguir isso, isso vale, pra futuro, vale pra derivativos, vale pra ação, vale pra, pro PF em geral, eu vejo, ele muda muito de perfil. Com certeza vale, até você falando, parece que você tá falando, do trader PF, que tá sentado na frente do computador, dentro, na frente da plataforma, clicando, comprando e vendendo, porque é exatamente assim, a quantidade de vezes, que o cara muda de ideia, num curto espaço de tempo, às vezes ele monta um plano, ele tem lá, uma forma de operar, que ele acredita que funcione, e, enfim, mas cara, passa duas semanas, três semanas, um mês, por exemplo, se ele não teve resultado, ele já acha que ele tem que mudar tudo, ele já acha que ele tem que começar a operar outros ativos, ou ele acha que ele tem que operar mais, ou que ele tem que operar maior, assim, é impressionante, o quanto a vida dele, dentro do mercado financeiro, muda em um mês, né, a quantidade de decisões diferentes, que ele vai tomar ali, em um mês, basicamente, parece que ele tem, sob gestão, uns 10 bilhões, sabe, ou seja, ele tem que tomar decisão o tempo todo, ele precisa prestar atenção, em tudo, em todos os planos, ele tem que mudar o plano, esse plano A não funcionou, então vamos aqui, tem um outro plano aqui, B e tal, sendo que o cara tem lá, sei lá, cara, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, e tá assim, achando que, né. Pois é, é similar, esse perfil a gente vê também, no cara que vai montar, a carteira dele, uma carteira, pô, esse cara já é um, alta, alta da alta renda, vai montar, ele tem, tem essa mesma dificuldade, acho que a dificuldade da PF, em todos os, os segmentos. Boa, boa, muito bom, cara. Tem um quadro aqui, que a gente chama de bate bola, jogo rápido. Boa. Você imagina como seja? É, pergunta e resposta rápida? Pergunta e resposta rápida. É isso. É um termo e, algo rápido. Então vamos lá, bate bola, jogo rápido, com o nosso amigo, Victor Ribeiro. Ô Victor, o trader que não estopa é? Fraco. Fraco. Ó, gostei. Essa nunca teve, nunca ouvi também, muito boa. Se a sua boleta, tiver só um botão, de compra ou de venda, pra pets, compra ou vende? Hoje que tá caindo um monte, compra. Tá. E pra dólar? Vende. Vende. Vou ter que perguntar. E o índice? Compra. Compra. Beleza. Pode ser, Ibov só? Ibov, Ibov. Ibov compre e segura. Ibov, compre e segura. Compre e segura. Boa. Um forte aprendizado? Humildade. Um arrependimento? Não começar antes. Mercado financeiro? Minha vida. Uma conquista marcante? É... Ser broker. Foi importante. Tem algum colega de profissão que é a sua inspiração? Gosto muito do meu chefe, né? Acho que ele me ajudou desde o começo. Quando eu fui lá pro BTG, que eu falei, essa transição pro Inter, então, vejo o Renan aí como um... Boa. Um mentor importante. Boa. Um dia marcante na mesa de operações? Dia do milho, que eu contei aqui. Foi um dia bem importante. Acho que todas as... Ah, acho que vou falar só esse. Bate bola, jogo rápido. Boa, boa. Esse aí foi um dia marcante de loss, né? Pô, de loss. E um dia marcante de gain? Ah, acho que o gain, ele nunca é um dia. Pelo menos lá do nosso ponto de vista, ele é uma construção. Boa. Então, um pouquinho a cada dia, quando a gente vê, olha pra trás e fala, pô, esse cliente ganhou muito dinheiro com a gente. Top. Família. Tudo também. Deus. Importante. Política. Importante, mas uma desgraça. Lula. Podia melhorar. Tá ficando mais difícil as perguntas. Tá, tô complicando. Brasil. Como eu falei, é importante saber navegar. Mas nunca vai melhorar. Bolsonaro. Podia melhorar. É bom demais. Quem é o galão do mercado financeiro? Galão do mercado financeiro? Pô, vejo que o Salute se cuida. Acho que o Salute. É. E a Musa? Musa do mercado financeiro. Carol Pfeiffer, que tá no Shark Tank. Tava no Shark Tank, né? Acho que não saiu. Saiu, não sei. Saiu? Acho que ela tava aí. Pô, não sei, mas tava sempre bem arrumada no Shark Tank. Tava lá. Boa. Ah, já veio aqui. Já veio? Já. Pra gente poder encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Os três. Os três? Não, mas é um ou outro, pô. Ah, truco. 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 Já joguei muito na faculdade. Você sabe que só faltou você pensar na estrutura dessa resposta aqui, né? Truco, cerveja. É porque se você fala churrasco, todo churrasco tem truco de cerveja, mano. É verdade. Eu tô falando churrasco. Pegadinha do mercado. Pegadinha. Esse jogo rápido deixa a gente... Ansioso. Ansioso. Aqui, pra quem não te conhece, onde que te acha? Você tem algum perfil, enfim, do Instagram você falou que é fechado, né? Mas você tem o perfil do X, né? Tem o perfil do X, tem o fórum também, que é a nova rede social do Inter. O fórum do Inter, boa. Então também tô lá, Victor.Ribeiro. Você posta lá direto? Posto bastante lá. Victor.Ribeiro. Victor.Ribeiro. Boa. E no X também, é um conteúdo mais técnico talvez, então quem tiver aí evoluindo no mundo de derivativos e opções, pô, eu trago bastante informação que não é fácil de achar, você não vai achar em algum site ou no Profit, é bem difícil de você encontrar esse tipo de informação, então eu tento trazer esses highlights aí do mercado, principalmente o que os institucionais estão fazendo, porque institucional costuma se antecipar no mercado, então o que o institucional tá fazendo geralmente é bom pelo menos a gente saber o que eles estão fazendo, acompanhar. Nem que seja pra falar, esse cara tá doido. Exatamente, é importante, nem que seja pra falar que ele é maluco xingar, mas tem que saber. Boa. É Victor.Ribeiro? Ou será que é Victor Isler? Agora, porque agora eu tô com as duas redes sociais, eu... Victor, como é que escreve? ISS. Ah, Victor Isler de A, Ribeiro? Isso. Ah, então é arroba Victor Underline Isler, Isler, I-S-S-L-E-R, Victor Underline Isler. Mas não sou nenhum, eu preciso aumentar a minha presença na rede social e talvez essa tag aí tem que mudar, né? Pô, você já me segue lá, mano? Eu nem uso Twitter, como é que tu me segue? Ah, eu sigo o pessoal, não importa, é isso, tem que acompanhar, informação é tudo. Você sai rastreando. Informação é tudo. Então, bora, consegui aqui, consegui de volta o rapaz aqui, ué. Pronto. Bom demais. Seguiram. Então, inclusive, no início do episódio a gente tem que colocar, né, Victor Isler. Ele falou o Victor Ribeiro, a gente coloca o Victor Isler. Então, pronto. Tô seguindo já. Boa. Pra pegar essas infos aqui, né, pegar esses spoilers aqui do mercado, né. Inclusive, a gente me perguntou, o que você acha de análise técnica? Pô, eu gosto muito. Fala aí, você gosta de análise técnica? Gosto. Assim, eu nunca fiz curso, nem nada, mas eu uso bastante. Acho que é importante. Quem fala mal, acho que só nunca estudou um pouquinho e não olhou muito o gráfico, mas... Porque respeita, o negócio respeita, incrívelmente. Boa. Mas eu sou bem simplista. Eu só uso tendência, só uso índice de força relativa, né. Beleza. RSI. RSI. E média móvel de 200. E eu olho o gráfico diário ou semanal. E quando eu tô querendo realmente ver uma posição, até chego no anual. Coisas assim, muito históricas. Então, você olha o índice americano, olha o anual. É legal ver as tendências bem longas. Num óleo mais curto que isso. Tá bem servido. É, eu sinto... Pô, o diário é ótimo. Isso é sensacional, né? O diário é maravilhoso, né? É o que eu mais vejo. Você olha o RSI no diário. No diário... Especificamente. Exato. No diário é de... Nove. Acho que é nove... Nossa, o inicial. Não, é o R... Nove períodos, é. Eu não entendo ainda a matemática por trás, mas... Tá, você tá falando do período do... Do RSI, que ele faz lá a conta lá. Exato. Boa. Boa. Média móvel só usa de duzentos no diário. Por que você usa o RSI de nove? Eu não sei por quê, porque eu sempre usei... Você sempre aprendeu o de nove. É. Você sabe que o cara que difundiu o RSI na análise técnica, ele fez todo o estudo dele no quatorze, né? No quatorze? Começa a dar uma olhada no quatorze, depois vê o que você acha. É, então eu posso estar colocando sempre errado, achando que era o... Não, na verdade não é aquilo, né, mano? A gente falar que tem o certo e tem o errado é doideira, né? Sim. Ainda mais dentro do mercado financeiro, né? É. O importante é... Mas vou olhar, vou olhar. É isso. Exato. Depois dá uma olhada pra você ver. Porque geralmente vem no quatorze e eu sempre mudo pro nove, só que eu nunca soube porque que eu mudo pro nove. Pois é. O negócio ficou histórico e aí eu vou lá e mudo pro... Tem plataforma que já vem configurada pro nove, por exemplo. O Profit já vem... No nove? No nove, é. Então pode ser isso. Só que o clássico, o clássico mesmo, né, que o cara chama Welles Wilder lá, ele fez todo o estudo dele baseado no quatorze e em tempos gráficos maiores. É. Tempos gráficos maiores, né? Vá cinco minutos. Eu sei que tem gente que usa. Sim. Né? Mas assim, como, cara... Não fui eu que sudei essa porra toda. Eu não quero inventar a roda. Eu adoro IFR. Adoro. Por exemplo, eu fiz um trade ontem em B3SA3 por causa do cenário do diário. Mas fiz ele lá nos cinco minutos. Sim. Mas fiz ele por causa do cenário do diário. E o IFR foi um dos, assim, um dos que... Um dos indicadores que já tava ali buzinando na minha orelha há muito tempo. Sim. Tava com uma puta de uma divergência lá. É, eu vejo essa divergência, geralmente. Boa. A gente usa muito pra puxar o que a gente tá olhando pros sales, né? Então, pô, o que a gente tem que levar pros clientes aqui? Geralmente parte da análise técnica ali. Ou de alguma coisa que aconteceu. E aí vamos olhar o gráfico. Pô, o gráfico tá legal? A gente não entra nos pormenores, mas tá legal? Tá. E aí vale a pena continuar investigar. A gente usa mais pra ser um validador de continuar investigando a tese. Perfeito. É, até porque o indicador, ele é só um indicador, né? É. Indica, né? O preço que vai confirmar tudo, né? O gráfico que vai confirmar. Não adianta você falar, o indicador tá assim. Eu já vi o IFR, por exemplo, com divergência e sobrecomprado ou sobrevendido e fica assim. E tá aí. E o preço, foda-se. Ah, tá sobrecomprado. E o preço tá subindo, nos últimos 30 dias subiu 30%. Você fala, meu Deus, quem vendeu aqui tá pedindo, pelo amor de Deus, pra parar. Não, vai olhar a bolsa americana, o RSI. Tá louco. Ele tá sempre lá no máximo. É infinito. É alto e infinito. Dez anos de áudio, é aquele áudio. Boa, muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Então, arroba Victor, underline, Isler. Isso aí. Victor, underline, Isler. I-S-S-L-E-R. Beleza? Lá no X, no Twitter, né? E se você gostou do episódio, episódio totalmente diferente, hein, cara? Tem muita informação boa aqui, velho. Esse tipo de informação, que principalmente você que quer trabalhar no mercado financeiro é entender mais, né? Sair da... Não é nem uma bolha, né? É sair da bolinha de sabão que a gente vive, muitas vezes, né? E entender como funciona tudo, né? Entender mais um pedaço dessa engrenagem. Episódio perfeito. Legal, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a você por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite aí de pronto, inclusive. Foi uma honra. Né? Acabou que eu tive que vir pra cá. Eu pensei, puta, cara, eu queria marcar com o cara. Agora, será que eu vou... Ah, vou chamar. Ah, vai que ele aceita vir aí de bate e pronto. Aceitou de bate e pronto, né? Entregou um puta conteúdo pra gente aqui. Que bom. Fico feliz que tenham gostado e... Quando quiser vir de novo, é só chamar. Boa, tamo junto. Não oferece, não, que você roda, né? Chama mesmo. Boa. Pessoal, até o próximo episódio. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.